Fala, minha família, boa noite com vocês, tudo bem? Eu sou o Leonardo Oliveira e eu me sinto com 76 anos hoje, 76 anos. Tava jogando hoje a tarde com meus manos, com meus casos aqui na Trovo TV, quando lembramos, lembramos de uma revista e achamos um baú, uma viagem do tempo absurda. Quem do chat lembra da revista Super Game Power? Sim. Já tivemos imprensa de games no Brasil, já tivemos, já tivemos, já tivemos. Não, cara, eu tô com um bilhão de anos. Sem mais delongas, põe na tela, produção. Olha a revista número um, brother. Olha o preço da revista. É de abril de 94 e custava 4 mil cruzados novos, é isso? Cruzeiros reais? Veja o lutador secreto de Super Street Fighter. Novas táticas de Mortal Kombat. 47 jogos analisados e autografados. Detonados, Prince of Persia e Rushing Beach 3. A ideia do galpão não é vender mais, é vender tudo. Carimba, pá! Galpão dos Eletrônicos. É isso, lançou a revista. É a primeira. É a primeira edição. Final Feliz do Prince of Persia. Final Feliz é o cara todo magrelo, parecendo o meu shape, abraçando a rabuda. Esquece, minha família. Esquece que é sexo. Salve, Vinicena! Beleza, meu querido? Tudo na paz? Olha, olha a energia, a energia coreodral que exala dessa revista. Que exala dessa revista, meu bicho. Esse bando de vagabundos vai ter que dar duro a partir de agora. Eu exijo dicas e mais dicas. Mapas e mais mapas. Tem que detonar tudo. A Super GP é a melhor do universo. Olha lá, o primeiro golpe do Avatar. A primeira família, a equipe. O chefe, beleza, a Marjorie. Uma bela matadora de simuladores e corações. Brother. Brother, 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 brother. Quem não tinha um crush na Marjorie Bros? Não simplesmente era um personagem 2D. Era uma mulher que gostava de videogame. Era um negócio que era impensável. Impensável no imaginário coletivo, cara. Hoje em dia elas são todas na Twitch mostrando a teta. Calma. Tem foto da Marjorie, eu vou mostrar no fim da live. Eu vou mostrar no fim da live. Fichas técnicas. Tinha nota, família. Era coisa séria. Graduação. Graduação. O futuro chegou. A cada dia são lançados no mercado internacional títulos e mais títulos de todo tipo de videogame. Quem tem nas mãos uma Super Game Power estará sempre anos-luz na frente de qualquer leitor de publicações menores. É a revista definitiva dos games. A melhor do universo. Aproveita, hein? Você é louco, fi. Você é louco, fi. Você é louco. Os caras mandavam foto e desenho, brother. Cara, olha como a crise da doença cólera, questão de vida ou morte, acabava com a noção de proporção da criançada. Nesse tempo, a molecada só desenhava. Hoje em dia, os caras desenham assim e abrem no Twitter. Comissões abertas. Pelo amor, pelo amor de Deus, família. Cara, olha a energia. Vou dar um zoom aqui. Vou ter que dar um zoom. Pera aí. Olha a energia. A energia. Olha, o cara criou o Smash Bros. Criou o Smash Bros. É Mônica, é Perninha, é Bart Simpson. É Riu Loiro, é Tasmania, é Mickey Judeu. Isso aqui dá de 10. Dá de 10 no Abel, do BBB, que só desenha BBB. Aquele gordo tiola, Blue Pill. Bravo, 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 bravo. O cara criou o Mario vs. Capcom. Foda-se. Foda-se. RPG, beleza. Thunder Games. Thunder Games. Na rua Barão de Tramandaí. 293A. Vila Alpina, São Paulo. Valorize o seu real. Ou seja, nem tinha saído o real. E os caras já estavam o quê? Já estavam divulgando. Já estavam divulgando. Bonés, NBA e NFL. E NFL. Fala dos caras. Vim 30 anos atrás, família. Fala dos caras. Cara, nós já tivemos publicidade no Brasil. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado. A adrenalina vai comer solta. Prepare seus nervos. Blá, blá, blá. Olha lá, mano. Ganhava o Street Fighter 2, bicho. Bravo. 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 É óbvio que eu tinha. Eu tinha uma toca do Hornets, mano. Tinha uma toca do Hornets. Pelo amor de Deus. Acho o erro. Beleza. Circuito aberto. 3DO. Compre um 3DO e leve um foto CD da Kodak. Brother, alguém já viu um 3DO, mano? Alguém caiu? Alguém caiu nesse golpe? Esse aí eu nunca vi, bicho. Esse aí eu nunca vi nem em foto. Nem em foto. Nem em foto. Esse aí eu nunca vi. Não vi nem em locadora de bairro. Esse aí, meu amigo. Esse aí é mentira. TV é porras, Renato. TV é porras. Ninguém tinha um 3DO, velho. Isso aí é fake news. Fake news. STRIP FIGHTER A soft house mais famosa do Japão, a Hackers International, está com seu produto mais recente no mercado. STRIP FIGHTER É isso mesmo que você está pensando. É um misto de STRIP FIGHTER com STRIP TEASE. STRIP FIGHTER Quer dizer, quem perde, tira a roupa. Muitas gatas à disposição. LIBERA, Adriano! LIBERA, pelo amor de Deus! LIBERA! CONSOLES e mais consoles. Lançamentos esquentam a temporada. Esse pode ser o último ano da supremacia de mercado de 16 bits. Blá, blá, blá. Era o 3DO e o Jaguar. O 3DO e o Jaguar. Realmente, hein? Vinha forte. Vinha forte. Jogo do Hulk, ninguém liga, gente. Ninguém ligou. Ninguém nunca ligou para o Hulk. Vamos falar a real? O Hulk é o personagem mais merda da Marvel. O personagem mais merda. Ninguém nunca ligou. Ninguém nunca quis brincar de Hulk, não. Eu sou o Hulk. Ninguém nunca. Ninguém nunca, em hipótese, nenhuma ligou para o Hulk. Vamos lá. Pré-estreia. Dragon Ball Z. Jogo da série de desenhos animais de grande sucesso. Qual que era esse? Era do Super NES, mano? Era do Super NES. Era do Super NES. Fighter History, que é uma cópia deslavada de Street Fighter. Beleza. Cai no limbro. World Heroes 2. O que que era isso? É uma cópia de Samurai Showdown, cara? Pré-estreia. Mortal Kombat. Quem não aguenta mais esperar nas longas filas para jogar Mortal 2 no arcade tem uma grande opção em consoles domésticos. Essa versão para a SEGA CD passou por uma reavaliação drástica pelo time da arena. Detalhes de cenário, cores e animações dos personagens foram reprogramados do original. O resultado ficou próximo à qualidade do arcade. Inclusive as músicas e vozes digitalizadas. A jogabilidade está mais rápida com novos golpes o tempo de acesso e o problema das vozes foram resolvidos de vez. Tinha problema nas vozes? Outro bagulho que ninguém gosta é Star Trek. Ninguém gosta de Star Trek. De verdade. Alguém... Não dá, não dá. Tom Cat Alley não tem ideia do que seja isso. E Shockwave não tem ideia do que seja isso. Um abraço para Jujinger. Os melhores jogam aqui. Que isso, família? Meu Deus! Pré-estreia! Aladdin! Pelo amor de Deus, bicho! E não era... Esse aqui era um Aladdin melhorado? Do Super NES, velho? E Blackthorne? Blackthorne era da hora também. Meu Deus, velho! Caralho! O jogo do ligeirinho, mano! Peraí, deixa eu botar a música do Marvel vs Capcom que foi para uma música nada a ver. é o Atema, peraí. Marvel vs Capcom 3 All Teams. Fala, Riquiota, beleza? Deixa rolar no shuffle Marvel vs Capcom. Tem jeito não, os caras é foda! Tio Patinha dos Fluxos! Muito obrigado, Feijó! Pela trovoada de bênçãos aqui no canal Cristão que eu não posso falar palavrão. Nossa! Pode crer! A morte do super-homem. A DC investiu muito. Investiu muito. Nesse... Nesse... Era um bagulho muito flopado. Era um bagulho muito flopado. Muito flopado, mano. A morte do super-homem, cara. Era muito flopado, bicho. Os caras insistiram, mano. E os caras insistiram, velho. Pelo amor de Deus, bicho. Não, horroroso. Horroroso, horroroso. Tempeste 2000. Eu nunca joguei. Virtual Racing. Caralho! Virtual Racing, mano. Mano, se liga nessa propaganda do Sonic 3. Chocante fase de bônus em 3D. Tela dividida para dois jogadores. Sonic 3 para Mega Drive. O jogo mais arrasador do momento. 16 Mega de pura emoção. Bravo, 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 bravo. Arte of Fighting, cara. Não. Eu separei as melhores revistas que eu vi. Vamos ver várias hoje. Vamos ver várias. Sim, cara. É o Espromatozoide do King of Fighters, cara. Olha as artes e tal. Olha isso daqui, ó. Esse cara aqui, ó. É 100% do King of Fighters, velho. Da direita. Ó o cara querendo nascer o Rugal aqui, ó. Que porra é essa? O Wizardless. Nunca ouviu falar na minha vida. Mano. Os cara vengiam o fliperama. Os cara vengiam o fliperama pra tu ter em casa. Agora me fala. Agora me fala. Olha o drip. Olha o drip desse moleque, mano. Tem um fliperama em casa com um cometa rasgando os céus escrito Winners, velho. Cê tá maluco. Cê tá maluco. Brabo. 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 Olha o drip, mano. Esse aqui não tem ideia. Skitting. Que porra é essa, velho? Nossa, não tem ideia. Havok. Também nunca ouvi falar nessa porra. Família Adams e Tom e Jerry. F117. Também não tenho a menor ideia do que seja isso. Cê tá me zoando. Cê tá me zoando. Que tinha um jogo do Fio do Dido, velho. Qual que é a sua função no jogo do Fio do Dido? Baforacola? Cê tá me zoando. Cê tá me zoando. Cê tá me zoando. Por quê? Por quê alguém faria um jogo do Fio do Dido, velho? Por quê, mano? Por quê? Por quê? Virtual Pinball. Se não é o Pinball do Windows, eu não ligo. Eu não ligo. Cara, era muito legal ter loja de videogame, mano. Olha, caralho. Olha os jogos. Seleção, hein, mano? Seleção, hein, mano? Seleção, só pedrada. Só pedrada. Sonic 3, Robotnik, Robotnik, Bababata, o General, Papa Leguas e qualquer outro. O outro é inaudível. Inaudível ou censurado. Star Trek, ninguém liga. Ninguém liga. Afinal, todo mundo aqui já viu uma vagina. Que porra é essa de flashback, velho? Cara, sabe o que parece? Cês manjam? Aquelas imagens do Aston Chirar. Pisque o cu bem devagar. É a mesma energia, velho. É só colocar aí embaixo, ó. Checando essa buceta via aparelho móvel. Buceta não, desculpa. Canal Cristão. Canal Cristão. Doideira. Doideira. Joe e Mac 2, mano. Joe e Mac 2, cara. Esse eu ouvi falar já, mas eu não joguei não, cara. Meu filho quer bolacha? Quero não. Ah, mas é tipo o Homem das Cavernas contra Dinossauros. Quilos do quê? Quilos de consoles. Dúzias dos melhores cartuchos. Joysticks da granel. Agora só faltam os fregueses. Armazém Electric. Ai, que legal. Sério? Ai, mano. Que brabo. Que brabo. Que brabo. Fiquei muito feliz, mano. Dark Water. Nunca ouvi falar também. Não tenho ideia que seja isso. Spellcraft Zoo. Crescente Galaxy. Também não tenho ideia que seja. Dragon's Lair. Que Dragon's Lair? É a Caverna do Dragão? Não sei também. Dragon's Lair, beleza. Escape the Monster Mansion. Vambora. Stanley Cup. O que é isso? É um... É um jogo do Copa Stanley, cara. É o jogo do Copa Stanley. Tecmo NBA e basquetebol. Puta que pariu. Nigel Mansell. Esse era brabo. Esse era brabo. Os caras... Ai, meu força. Ai, meu força. Nigel Mansell era brabo. Era brabo. Quatro dicas para o GP Brasil. Meu amigo. Deixa... Deixa comigo que eu que dou as dicas aqui. Meu Deus. Scorpion. Dois pra lá, um pra cá. Valsa de Scorpion. Seja cavaleiro. Convide seu parceiro para um arpão. Quando ele se aproximar, mostre afeição com dois socos altos. Mostre persistência e repita a gentileza com outro arpão. Para não perder o passo, finalize a dança com um uppercut. Cê é louco, fi. Cê é louco. Cara, que texto é esse, Scorpion? Ascendente na Lua. A carta astrológica indica um dia positivo para dois socos altos. No amor, não seja bonzinho. Acerte logo uma rasteira. Às vezes, é melhor mandar certas amizades para longe. Dê um uppercut. Para atingir a paz do interior, complete com uma voadora. É o Olavo que escreve. É o Olavo. Sub-zero. O RV. Ou o combo do economista. Primeiro, trate de dar uma rasteira nos especuladores. Um uppercut é a medida mais eficaz contra os sabotadores. Num bom plano econômico, não poderia faltar o congelamento. E como pensa toda economista que se preze, dê um jeito no salário. A crítica. A crítica. O tapa de luva de perlica na cara do Paulo Guedes. Na cara do Paulo Guedes. Você está me zoando que eles fizeram todos os combos? Eles criaram uma história para todos os combos, cara. Masters of Combat? Não tenho ideia de que seja isso também. Mas sei lá, tem golpe pra caralho. Tem golpe pra caralho dos caras. Tiny Toons. Tiny Toons, cara. Essa porra era muito difícil. Era muito difícil, velho. Os caras deram três em dificuldade. Três! NBN, beleza. Tiny Toons, pra cacete. A Capcom continua a todo vapor. Mal nos acostumamos com Super Street Fighter 2. E uma nova versão está saindo do forno. Brabo. Brabo. Olha o Akuma. Segundo a Game Pro. Há surpresas. Gouki Long. Um novo lutador. Mano. Eles não conseguiram entender que era só Gouki. Era só Gouki. Será que eles meteram Long? Porque chegou alguma conexão com Fei Long? Não. Esse Akuma aqui, mano. 100% microcefalia. A mãe do Akuma foi mordida mais de 100 vezes pelos mosquitos da Zika. Olha o tamanho da cebola alta. A cebola alta do meu Mano Akuma. Mano, o design do T-Hawk era brabo, né, velho? Era brabo, mano. Era brabo. Mega Man World 4. Ai, mulher pelada. Passa rápido. Pronto. Golpes do Turtle, Tasmania, bababá. Dica pra cacete na revista. Games de EP. Cartuchos novos e usados. Mega Drive, 8 dólares. Super NES, 12 dólares. Nintendo, 6 dólares. Meu Deus! Eles estão ensinando. Eles estão ensinando o Hadouken do Mega Man, bicho. Eles estão ensinando o Hadouken do Mega Man. Que brabo. Que brabo. Meu amigo! Olha, olha esse comercial da Mac Color, cara. Copa de 94. Compre já a sua cartela com 10 adesivos da Copa do Mundo de 94 por apenas 900 cruzados. Cruzeiros, cruzeiros. Eu não sei o que é SRS. Teenage Mutton, Turtle Ninjas, blá, blá, blá. Treinamento Fighters. Da hora. Bravo. Rushing Beach? Eu não tenho ideia que seja isso. É, mas me parece ser Final Fight, né, mano? Final Fight. Prince of Persia detonado. Caras. Caras. Pergunta. Pergunta. Por que o Prince of Persia, na capa do jogo, é o Luke Skywalker do bagulho clássico? Não. Persia era uma desgraça, Neto. Era problema o tempo todo. Você não tinha paz pra absolutamente nada. Por que o Prince of Persia é o Luke Skywalker? Por quê? Não, e detalhe. Detalhe. Não era grande. Ó, eram 12 fases. Ó, na moral. Na moral. Boguinha responsa, hein? Boguinha responsa da mina do Prince of Persia, hein? Boguinha responsa. Macetava. Macetava muito esse boguinha. Magro. Boa noite e sábado eu me mato. Tudo bem com você? Cara, olha como eles colocaram os passwords. Eles botaram o contrário. Aí embaixo. Observação. Se quiser os passwords, arrume um espelho. A quebra da quarta parede. Simples assim. Simples assim. PC agora tem placa quente e tela inteira. Está nascendo uma nova era para a multimídia. Isso graças a uma placa recém-lançada para a PC, a Real Magic. Quem leu a última Game Power sabe do que estamos falando. Modernos recursos de compressão, a Real Magic é capaz de trabalhar com imagens em tela cheia. Fullscreen. Você consegue jogar em tela cheia, bicho. Esquece. Esquece. Era o impulso que faltava para a placa decolar. Cara, a placa custa 950 dólares no Brasil. Cara, placa de PC sempre foi caro, mano. Sempre foi caro. É o preço de uma placa no Brasil hoje. Mas cara, os caras viveram de Mortal Kombat, né? Impressionante, bicho. Impressionante. Meu Deus, banda nacional deixa japoneses de olhos arregalados. Você já ouviu falar de Angra? Então saiba que esse é o nome de uma das bandas de maior sucesso no Japão e na Ásia. O seu som é Heavy Metal com lances clássicos. A mistura de melodia, harmonia e lirismo parece que conduz ao sucesso no Oriente. Halloween, Heaven's Gate, Gamma Ray e Viper são exemplos disso. O Angra é formado por André Matos, vocal, Kiko Loureiro e André Bittencourt, Rafael Bittencourt nas guitarras, Luiz Mariucci no baixo e Marco Antunes na bateria. Bravo, brabo. Do lado, do lado, lançamento de Beavis and Butthead. O novo fenômeno dos desenhos americanos. Meu Deus, cara. Por que o Butthead tá com esse cabelo ridículo? Eles recortaram errado. E um pouco mais de Art of Fighting. Bravo, brabo, brabo. Família, eu vou acelerar porque tem muita revista, tá? Eu já fui 20 minutos na primeira. Então, assim. Peguei a próxima. Mano, vocês manjam aquela mulher? Aquela mulher que desenha quadros do Bolsonaro? Manja? Eu não sei o nome dela. Mas vocês sabem de qual quadro eu tô falando. Vocês sabem qual que é? Não sabem? A Cami sempre foi gostosa. A Cami sempre foi gostosa, mano. Dê um pause e recarregue a energia no McDonald's. Nenhum chefe de fase vai segurar você. Olha que Beavis, Ed, mano. Olha que Beavis, Ed, mano. Luciborne. Luciborne. Olha lá mesmo. Não, aqui já era uma revista. Já era uma revista. Já tinha mais de ano. Já tinha mais de ano. Rola desenho. Beleza. Promoção pra cacete. Mano, os caras eram talentosos, velho. Olha esse Ken, mano. Olha que brabo, mano. No lápis, velho. No lápis, mano. Toma, Lyrton Senna. Toma, Lyrton Senna. Meu Deus do céu. Olha. Olha. Adesivos promocionais da McColor. Torcida Número 1, Gatorade, Sorvete Skibon, Tinta Souvenir, Malborão, Sorvete Smash. Que porra é essa, mano? O Playstation da Sony mostra o seu poder. Cara, que doideira, mano. Nosferato. Alguém jogou Nosferato? Bomberman de Game Boy, de Game Boy. Mega Man World 5. Eu não sei que porra que é esse Mega Man World. Smash TV, nunca joguei. Robocop eu joguei. Era difícil pra uma desgraça. Pra uma desgraça. Tolkien, como que é pra Game Boy? Wolfenstein 3D, mano. Mano, o redator da revista é o Olavo, bicho. É o Olavo, bicho. É o Olavo. Mano, de novo Shockwave, velho. Por que eles forçam tanto daqui? Morte e retorno do quê? Do Double Drag? Do Super-Homem. De novo, Morte e Super-Homem também, que era... Meu Deus. Contra The Hardcore. Porque tava fácil. Vamos meter um Contra mais difícil. Vamos manter um Contra Special Edition. Meu Deus. Rocket Knight, velho. Rocket Knight era da hora. Era muito da hora. Era muito da hora, mano. Era muito da hora. Puta que pariu. Virtua Fighter, velho. Eu pirei quando eu joguei Virtua Fighter na primeira vez. Olha... Olha esses gráficos, mano. Os caras são... Olha isso. Brother, olha isso. Tem menos polígono que um Buddy Poke, bricho. O Futuras Máquinas. O Futuras Máquinas, bolas de aço. Pelo amor de Deus, bicho. Pock Rock, eu não tenho ideia que seja isso. Nem Headline Racing. Demolition Man é o filme do Demolidor. Não o Demolidor da Marvel, mas o Demolidor que era com Wesley Snipes e o Stallone, não é? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, ó. Doom. Parece Wolfstein. Muita riqueza de detalhes. Os gráficos são excelentes. Mano, você tá me zoando. Que teve Double Dragon 5, bicho. Mano, os caras ganharam uma grana, hein? Desceu longe do Saturn era 2, 3 minutos, velho. Era um bagulho, tipo, desnecessário. Dava pra você sair, mijar, voltar, comer um bagulho. Futebol é uma caixinha de surpresas. Super Copa para Super Nintendo. King Monster 2. Don't care. Super Bomberman 2. Caralho, bicho. Alkahá? Reste? Nem ideia. Nem ideia. Super Street Fighter 2. É óbvio. É óbvio. Mano, a parte mais legal pra mim era isso, cara. Mano. Por favor. Por favor. Apenas voltem a esse ponto. Me ensina a dar os golpes, bicho. Me ensina a dar os golpes, velho. Olha lá, mano. Os caras ensinavam a combar brabo, velho. Mas sabe o que que era? Que era o seguinte. Todo mundo sabia que sim, você ia jogar no fliperama. Ninguém tinha em casa o videogame. Tinha que ser no fliperama. E no fliperama morreu, perdeu. Então assim, você tinha que jogar no fliperama com chances de vitória. Com chances de vitória. Meu Deus, olha, olha a energia desse Sonic, bicho. Travado. Travado no joinha ali, ó. Vai. Meu amigo. Armazinha Electric Co. O lugar ideal para encontrar o Sonic, o Mario e o rato mais famoso do mundo. Cara, desde aquela época, a Disney não deixava falar Mickey. Podia ter Sonic, podia ter Mario, podia ter tudo. Mas se falou do Mickey, dá cadeia. O Mario não tá muito bem também não, hein? Esse Mario não tá muito bem não. Esse Mario apertaram o botão do Illustrator pra rastrear a imagem. Pra rasterizar, sabe? E o que saiu, saiu. O que saiu, saiu. Esquece. King of Dragons. Não tenho nem ideia também. Legend. Don't care. Jungle Book S.O.S. What the shit, mano? Space Invaders, velho. Esse aqui eu nunca achei a graça, mano. Eu nunca achei a graça nisso aqui. Era só por falta de opção. É que nem Pac-Man. Pac-Man só é grande. Só fez sucesso porque não tinha outra opção. Aí é fácil. Aí é fácil fazer sucesso. Olha, outro Joy Mac. Era uma franquia grande, hein, mano? Era uma franquia grande, bicho. Best of the best? Não tenho ideia do que seja. Fatal Fury, joguei muito. Mas joguei muito, mano. Joey Higashi. Joey Higashi é a verdadeira estrela do Fatal Fury, velho. Sempre será. Yandy Bogart é muito maior e melhor do que Teg Bogart, mano. Teg Bogart paga comédia. Rise of the Dragon. Whatever. MyPaint. Meu Deus, tinha o Mario Paint que fizeram pra Sega CD? Você tá me zoando. Eu não conhecia isso. Wing Commander. A Copa do... Deve ser pra cá. Mundo. Tá, peraí. Tentar ler de longe. A Copa do Mundo... Como é que é? A Copa do Mundo vai ser vista por um bilhão de pessoas. Será que cabem todos na sua casa? Tem jeito não, os caras é foda. Muito obrigado, Carlinhos. E o patinha do chupo. Pela trovoada de bênçãos. Muito obrigado, meu amigo. Super Wing Commander. Nem ideia. Out of this world. Jurassic Park. Beleza. Dino Dudes. Nem ideia. O moleque dripado de novo. Super City Fighter 2 Ultra Turbo Challenger. Cara, olha, olha. Olha a fake news. Gouken foi o mestre de Ryu e Ken. Os Três Golpes Milenares. Tatsumaki, Hadouken e Shoryuken. Meu Deus. Os caras mandaram que o Akuma era o mestre deles. Que loucura, velho. Double Gibre. Nossa, os jogos são muito feios, mano. Meu Deus. Futebol pra cacete. Futebol. Olha, olha. 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 Esse maluco metendo uma bicicleta, família. Esse é o verdadeiro alegria nas pernas, bicho. O verdadeiro alegria nas pernas. Zoras Revenge. Não tem ideia. É o Bebeto? É o Bolsonaro? É o Jair, mano. É o Jair, mano. Quem não curte um Futiba, porra? Imagina não curtir um Futiba. Esquece. Herói, anti-herói e vilão. Eles estão do mesmo lado. Apenas não sabem disso. Superman, Wolfchild. Aladdin. Esse jogo do Aladdin era um... Problema o tempo todo, mano. Problema o tempo todo, cara. Nossa, pode crer. Asterix era uma coisa, né, cara? Eles tentaram meter um Asterix ainda na gente, cara. Hulk de novo. Nem liga. Nossa. Alien contra Predador, bicho. E aí, festa. Atenção. Não, 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 não. Hora da chamada. Hora da chamada. Vamos lá. Chamada Pincel. DML Neto. Giminho BTS. DP Goiz. Baque Católico. Agente Nogueira. Gonfurixo. Lua HD. Tá Veneno. Skull. King Kill Pie. Stance of G. Pequeno Wish. Nunes maluco. Riquiota. Japonesa dos senhos. Moab. É o Brominha. Lipcastro. Efergo. DCO. Tóxico. E Razel. Kilo The Sinner. Monkeys Games. Romano. Pau Pereira. Bendigo do Amor. Cederick. Auro Dias. Enquidãoz. Uf. Anomalia PDE. 1 ML de pinga. Gustavo. Garfriend. Carlinz. Norstein. Flome. Chimbi Work. Latrocínio. O Roubo S. Caracu Colossal. Jazz 19. Armado Batista. Abemos War. Mr. Nelas. G.O. Boomer Force. Fader Abis. Bonorinha. Um Forasteiro. Cássio Alberto. Marvin B. Igor. BM7. MCB7. Chega. É muito nome. MC Kevinho. Belicista. Dicas GP. Beleza. 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 Mano. O Bolsonaro foi capa do Especial Futebol. Foi capa do Especial Futebol. Olha lá o Aéreo da Acrobat que a gente falou já tarde. Belly Squash. Fonic 3. Zambis. Próxima revista. Próxima revista. Mortal 2. Sangue e Fatalidade para Super Nesimega. Olha o estado que tá o Raiden. Olha o estado que tá o Raiden. Olha o coração do Raiden saindo pra fora. Como é que tá a miocardite do Raiden? Se bater uma dose no Raiden, vai de sábado, hein? Vai de sábado. Cara, tinha a cotação dos videogames, velho. Ó. Um Super NES novo tá R$265. Um usadinho tá R$95. Um usadinho tá R$90. O Mega Drive tava mais barato que o NES. O Neo Geo tava caro que é uma desgraça. Nossa, o Neo Geo era tão querido assim, velho. Olha o Mario aqui, ó. Pô, Luigi, não tô bem não, hein? Tô bem não. Toma de desenho. Cara, se eu falar que eu lembro dessa revista, vocês acreditam? Eu lembro. Eu lembro do desenho do Mario, velho. Eu lembro do desenho do Mario, mano. O novo game de bolso. O Cougar Boy. Super 32X, Sega Saturno, beleza. Mortal Kombat 2, pré-estreia. Meu, mentira que os caras entrevistaram o John Tobias, velho. Que brabo. Que brabo. Que brabo. Que brabo. Mano, mentira. Que os caras compararam o arcade com o videogame, velho. Trabalho jornalístico brabo, hein? Não, compararam na moral. Compararam na moral, velho. Esse daqui eu amava, velho. Vocês jogaram esse daqui, ó. Sparkster. Esse era muito louco, mano. Esse era muito louco, velho. Tiny Toons Adventures. Cara! Perfect Eleven. Seria o tal do Winning Eleven? Dragon Ball Z3. Power Instinct. Pac-Man. Meu Deus. Samurai Showdown era muito brabo, bicho. Samurai Showdown era muito brabo. Cara, eu era main... Eu era main Charlotte, mano. Eu devia jogar com essa minazinha aqui. É, era Charlotte o nome dela mesmo. Era Charlotte. Agora eu ia jogar com essa Charlotte, velho. Michael Jordan. Beleza. Sonic Knuckles. Nossa! Esse dos Power Rangers era brabo. Esse dos Power Rangers era brabo, mano. Hamlet. Jogo sem título. Jogo de nave. Whatever. Meu Deus do céu, mano. Existia um bagulho chamado Clay Fighter, bicho. Mano. Por que todo casal moderno no Twitter parece um Clay Fighter, velho? É sempre uma Elga e um Bunker juntos. Aí a Elga senta no colo do Bunker, mostra aquela coxa enorme. Cara, quem teve a ideia que falou, não, vai ser bom esse jogo, mete um boneco de neve, mete um Elvis, mete uma cabeça de abóbora, uma gorda, o caco do Muppets. Banda e um Bunker. Banda e um Bunker. Banda e Clay Fighters. De novo essa desgraça de morte no super-homem, ninguém liga. Puta que me pariu, velho. Toma, toma, toma. E o Hakusho, foda-se. Bravo. 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 Double Dragon. Também é difícil que é uma porra. Mano, toda revista tinha assist fighter? Ah não, esse aqui é o que tinha, é o que tinha os caras novos, né? É, esse aqui é o que tinha a Cammy, tinha o DJ, o Fei Long, tá. Dune, Battleford, blá 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 blá. Body Count, nunca ouviu falar na vida. King of Monsters e Operation Europe, também nunca ouviu falar. Time Tracks, que porra é essa? Também nunca ouviu falar. Mano, por algum motivo, o jogo de navinha era muito querido, né? E é uma agulha que, tipo, desapareceu. Cara, que porra é Power Monger, mano? Caralho, olha esse anúncio do Super Metroid, mano. Aqui a diferença entre um bom e um ótimo jogador é que só o ótimo sobrevive. A crítica americana, não tem dúvidas, com o Super Metroid, lançou o maior desafio em games de todos os tempos. Cê é louco, fi. Essa capa é muito braba, velho. Essa capa é muito legal, mano. É muito legal. Bem louca a arte da Samus, cara. Bem louca a arte da Samus, cara. Stellar, Cowboy, Cassino. Nossa, eu achei que era o Silvio Santos, mano. Por um momento, eu achei que era o Silvio Santos, bicho. Eu ia desmaiar. Eu ia falar nem fudendo que lançaram o jogo do Silvio, mano. Nossa, que susto. Eu ia desmaiar. Eu ia desmaiar. Eu ia desmaiar. Ultraman também é um bagulho que não colou em mim. Não era a minha época. Club Drive, Kazumi Ninja. Meu Deus, Band. Cês lembram quando a Band tinha uns bonequinhos dançando? Não. Cara, olha que bagulho tribal. Que bagulho tribal o logo da Band, mano. É por causa do Axé, sim. É por causa do Axé, velho. Mogli também é um bagulho que não colou em mim, mano. Sai dessa de Game Over. Não é você que é prego. É o seu console que já era. Por isso, garanta logo o seu Micro Gênios. O videogame de última geração. Que tem um preço. Que não deixa seu pai com o cara de quem saiu da jogada. Afinal, você não vai querer ser chamado de grosso pelo resto da sua vida. Micro Gênios. 48 dólares. Imagina a tristeza. A tristeza de você comprar um Micro Gênios. Mano, um dia eu quero fazer uma live sobre o cara que desenha as artes da Capcom, que é o Bengus. Um dia eu quero pegar tudo dele e mostrar como tudo, tudo de arte digital deve muito ao Bengus, cara. Um dia eu vou juntar esse material, velho. Eu vou juntar esse material, mano. O Bengus é um herói não dito dos anos 90, cara. Eu lembro dessa revista, que fala dos golpes dos caras no torneio. Eu lembro. Que o cara ganhou o golpe de mestre de puta. Eu aprendi a fazer isso nessa revista. Eu não acredito, velho. Eles basicamente ensinam a você usar um Down Overhead. Você mudar de lado e confundir o cara. Ó. Voadora nas costas, você aterriza e você dá um soco fraco. E depois você arremessa o inimigo. Ou seja, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão ensinando você a exploitar um Block Stun. A você exploitar um Block Stun. Quando o cara tá travado, você pega e arremessa o cara. Não tem como escapar, velho. Isso aqui é o bread and butter do Rio até hoje. É golpe alto, chute baixo, Hadouken. É o bread and butter em qualquer jogo até hoje do Rio. É isso, mano. Não, vai tomar no cu. Olha que nome foda. O uppercut fatal do filho de Minnesota. Quando eles deixarem o chão. Personagens como Zang F tentam acertá-lo com um Far Body Splash. Se você bloquear, ele deve ativar um pilão giratório. Se você não bloquear, as chances são de que ele acerte uma sequência de 5 socos fracos e um chute forte. Então, como sair dessa encruzilhada? Você pode acertá-lo com um uppercut. Jesse usou isso com o Fei Long e Ken contra o oponente Steve Warwick com o Zang F. Meu amigo, o filho de Minnesota é um puta de um farofeiro. É um puta de um farofeiro. Que em qualquer momento eles spamam o Shoryuken, mano. Spamam o Shoryuken e tá tudo bem. O cara foi longe da farofa. Mano, que legal. Eles cobriram o campeonato, velho. Mario Andreaty Racing. Olha a cara. Olha a cara. Olha a cara. Bravo, Andreaty. Bravo, bravo. International Soccer, FIFA. Beleza. Wrestling. Futebol pra cacete, que os caras sabiam que o Brasil é o lugar do futebol. Código de Wolfenstein. Nossa, eu lembro desse molequinho. Eu lembro desse molequinho do ProGames, mano. Eu lembro. Dark Water também, beleza. Cara, esse jogo, mano. Isso eu joguei. Isso eu joguei. Isso eu joguei. Vou falar. Vou falar. Joguei. E é ruim, hein, mano. E é ruim, velho. É ruim, mano. É ruim, velho. É ruim. É ruim, que é uma desgraça, velho. Não. Olha a cara do caminhoneiro aqui, ó. Olha o caminhão estralado. Estralado no rebite. Nossa, pode crer. O 4D, F-Type. Mano, tinha, tipo, todas as pistas, todos os lugares. Tinham tudo, cara. O moleque dripado de novo. Ficou mais fácil jogar no seu PC. O Game Shark chegou para o PC. Hand of Fate. Filme de Street Fighter. Filme dos Flintstones. Ultraman. Caralho. Mano, vocês lembram que na Globo, quando entrava no side-de-baixo, quando entrava no comercial do side-de-baixo, tinha uns bagulho que era meio em charge, que desenhava desse jeito. Lembra? Todos, cara, olha, é muito estilo de traço de chargista da Rede Globo, velho. Mano, por que a DC Comics quis matar todo mundo? O Batman que você conhece está com os dias contados. Bravo, 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 bravo. Cara, eu vou pular o Knights, porque eu peguei muita revista. Pera aí. Vou pular o Wolfgang. Eu quero mostrar essa. Vamos um pouco mais para frente. Vamos para dois mil e pouco. Olha esse Cloud Strife, bicho. Vamos falar de preços. Neo Geo CD. 3 de 130, velho. Visual Cyberpunk, o futuro. As máquinas. Akira e agora. O cara ensinando a liberar o Orote. Foda-se. Puta que pariu. GoldenEye? GoldenEye, velho. Entre na pele de James Bond. E, por favor, não volte com ela toda furada. GoldenEye, velho. Puta que pariu. Que brabo. Meu Deus, Babalu, dois sabores. Vamos lá. Vamos lá. Olha como eles foram crescendo. E foram criando uma lore em cima da revista. Majore Bros. Uma fila de leitores babando. Para conferir o corpinho da Majore. Se formou na porta da redação. Todos ficaram furiosos, mas a loura nem percebeu a confusão. Pois, disse ela, estava estudando a cadeia alimentar em The Lost World. Calma. Vocês querem ver a Majore? Vocês querem ver a Majore? Vocês querem ver? Estão prontos? A foto está derrubada. Não acredito. Tiraram a foto. Você está me zoando. Achei. Chaves. O Bolsinho e o Cavel tem números de homicidez maior que os países em guerra. Regiões com índice de desenvolvimento humano parecidos com o Zimbabue. Índices de educação cada vez mais baixos. Um dos países que mais gastam para financiar privilégio político. Uma das moedas que mais desvalorizou na América Latina. Três presidentes analfabetos eleitos seguidos em duas décadas. Está em uma decadência cultural. Não existe salvação, Chaves. O Bolsinho já está condenado e vai afundar quem ficar aqui. Peguei suas coisas, Chaves. Vamos embora desses, Gordil. É tanta. 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 Cara, eu gosto muito dessa equipe. Quem seria você na revista Super Game Power? Eu seria o Baby Betinho. Baby Betinho. Poucas. Cara de drogado. Marcelo Kamikaze. Muito. Lorde Matias, mano. Comedor de casadas. Comedor de casadas. Novo filme do Mortal Kombat sai dia 21. Mortal Kombat Annihilation. Final Fantasy VII enfrenta a força da Nintendo. Final Fantasy VII superou todas as expectativas da Sony, vendendo mais de 300 mil cópias em seu primeiro fim de semana nas lojas. O número, contudo, não foi o bastante para bater a renda de GoldenEye, que já conta com 300 mil dólares contra 138 mil do Final Fantasy VII. Mas a Sony pode comemorar, porque Final Fantasy é o primeiro game a brigar pelo primeiro lugar de vendas com o jogo para 64. Diablo. Diablo 1, cara. MDK. Não tenho ideia de quem seja. Pac-Man Gozone. Moonlight Swordsman. Fighting Bushu. Não tenho ideia de quem seja. Shadow Gears. Lunar Eternal Blue. Joguei, é da hora. Lunar Eternal Blue é da hora, mano. É da hora, eu joguei muito. Shining Force III. Eu lembro só do logo. Eu lembro só do logo. Chocobo's Mysterious Dungeon. Tomba. Nunca ouvi falar. Cronoa. Nunca ouvi falar. Mace The Dark Age, velho. Não, não é esse. Eu tô confundindo com... Eu tô confundindo com... Mace 64? Que era um que era meio de... Parecia Doom. Mano, Clayfighter de novo, velho. Lançaram o 2, mano. Lançaram o 2. Olha o jogo do Silvio aqui, ó. Olha o jogo do Silvio. Vírus. Habit. Era Hexen. Era Hexen. Era Hexen. Mano, Street Fighter 2 X atrás Grand Master Challenge. Não dá, velho. Não dá. Não dá. Não dá. Os caras lançavam um Street Fighter por mês. Foda-se. Não tinha DLC nessa merda? E o Zero 2 ia sair, hein? E o Zero 2 tava junto. Cara, a Capricorn sempre foi mercenária, mano. Impressionante, velho. Impressionante, velho. É Hexen. Olha lá. Esse é mesmo. Para. Olha lá. O estranho jogo de navinha. Que é um bagulho que não tem mais. Não tem mais... O mercado não quis mais fazer. Dane-se. Dragon Ball Final Bout, velho. Nossa, eu joguei esse, velho. Eu joguei em Final Bout, velho. Meu... Resident Evil Director's Cut. Qual que era a diferença do Director's Cut, velho? Tinha mais inimigo? Cara, porque eu tenho a impressão que Resident Evil 1 ainda é bom, velho. Sem ser o remake, o clássico. Também ninguém liga pra Quarteto Fantástico. Larga isso aí, Marvel. Colony Wars, beleza. Mogli também, ninguém liga. Mano, o... É hora do Game Facts do Loen. Vamos lá. Game Facts. Game Facts. Game Facts. Game Facts. Vocês sabiam? Vocês sabiam? Vocês lembram do jogo? Vocês lembram do jogo do... Do Rei Leão? Que tinha pra Super NES? Vocês lembram? Caras. Vocês sabiam? Vocês sabiam? Que o jogo do Rei Leão do NES, ele foi feito em paralelo com o filme. Em paralelo com o filme. Tem muita cena do jogo do Rei Leão que não tá no filme. Porque eles cortaram do filme, mas já tava no jogo mesmo. Então que se foda. Então, teoricamente, a história do Rei Leão mais completa, que saiu essa porra toda, é o jogo do NES, cara. Era como o diretor queria que fosse o Rei Leão, velho. Olha que loucura isso, bicho. Voltamos, voltamos. Voltamos à revista. É o Game Facts do Loen. Jurassic Park. Shining of Darkness, beleza. O Playstation custava quanto? Duas de R$ 184,50. Aí jogos tinha Resident Evil, Mega Man X4, Time Crisis com arma, que era mais caro. Mortal Kombat Mythologies, que é uma bosta. Boomer, eu vi, cara. Mas eu não sei baixar. O Rei Leão me mandou. Eu quero ver se eu baixo e aprendo a mexer, cara. Se eu baixo e aprendo a mexer, cara. Saturn, que matou a cega. Puta que pariu. Aí, aí não. Aí mexeu no coração do pai. Aí mexeu no coração do pai. Marvel Super Heroes vs. Street Fighter. Melhor que isso, mano. Só Romário e Ronaldinho. Assinado, Baby Betinho. Você é louco, fi. King of Fighters 97. Brabo. Brabo. Esporte total. Dinamite Soccer. Cara, tinha muito jogo de... Tinha muito jogo de futebol, bicho. Power League 64. Ninguém liga pra beisebol. Cool Borders. Killing Session. Twisted Metal. O jogo da tatuagem da mãe do Toguro. Caralho. Os caras vendiam pedaos. Os caras caíam nessa de comprar pedal e volante, né, véi? Top Gear Rally. Meio merda. Mano. Valores. O jogo... Um jogo de nada era 50 conto, véi. Meu Deus. Mischief Makers, véi. Pra minha 4, cara. Mischief Makers, mano. Não lembrava disso. Olha o Toroquizão. Toroquizão era brabo. Toroquizão era brabo. Era essa aqui, ó. Mace. Era aqui em desconto. Era aqui em desconto 64, véi. Era dinheiro pra caralho, mano. Ah, que foda, mano. Detonado. Primeiro CD Final Fantasy, cara. Marco Rector No. 1. Sai do trem. Xinha Headquarters, Wall Market, escotos de garagem. Puta, que saudade de Final Fantasy, véi. Cosmo Canyon e os cacete. Pô, os caras mandaram bem, mano. 4.1.7 era difícil pra caralho, véi. 4.1.7. 4.1.7 em live, mano. Só se for agora, véi. Vocês fecham? Eu começo agora, mano. Eu começo agora, mas o clássico. O clássico. Ai, ai, família. Ó. Vê se trocou na live o jogo. Vê se trocou, vê se trocou. Trocou? Então demorou. Mano, eu não ia fazer agora, hein. Eu não ia fazer agora, hein, mano. Mas eu fiquei com vontade, véi. Eu fui completamente drenado pela nostalgia, cara. Completamente drenado. Estão prontos? Estão prontos? Deus impulsivo. Deus impulsivo. Puta que pariu. Vamos. Vamos. Vocês não sabem. Eu achei o Playstation aqui em casa. Achei um cabo. Você é louco, véi. Você é louco, véi. Não vou pular uma história. Não vou pular uma história. Vamos, Claudio. Vamos, Claudio. Cadê a sábado da minha tifa? Não, vamos do começo. Eu não vou pular nada. A sábado tem ciúme quando eu falo de... Nossa, a macetava. Ela fica brava comigo. Então eu não vou falar nada de nenhuma personagem. Bravo, brabo, brabo. Ficou, ficou, Raílo. Ficou, ficou. Puta que pariu. Clássico! Fiu! 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 Clássico! Super produção! Na tela do SBD. Milhões de dólares. Milhões de dólares em produção. Fala valeu, Cod, pela raid. É nóis. Você é louco, véi. Você é louco, véi. Muita pancada nos polícia. Vamos. Esquece, é o pai. Pode vir, seus gambé do caralho. Mais uma coisa, você é... Tem por lá. Tem por lá. Té morning. Tem por lá. Obrigado.